Olá, meu nome é Larissa Albani Duarte, sou aluna de Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e venho apresentar o meu trabalho de iniciação científica desenvolvido com orientação do professor Luiz Daniel Jatobá, França, intitulado Politização da Política Externa Brasileira, análise do comportamento do legislativo sobre diferentes temas de política externa entre 1995 e 2020. Esse trabalho foi baseado na linha de pesquisa do professor, na qual analisa-se o fenômeno de politização da política externa e seus impactos na formulação de políticas públicas no país voltadas ao exterior. Essa pesquisa especificamente busca analisar esse processo aplicado ao Brasil desde 1995, a partir da análise das votações nominais de temas de política externa do Congresso Nacional. A politização da política externa trata de uma tendência de influência do cenário político nacional na formulação da política externa do país. Muitos pesquisadores na área vêm desmistificando a ideia que predominava anteriormente de que as questões políticas internas não interferem nas decisões sobre assuntos de política externa. Essa presunção comportamental se dava devido ao fato de que os estados têm um desejo constante de construir uma imagem de nação forte e unida no cenário internacional. E assim, o seu posicionamento mais lógico seria deixar de lado as questões internas para decidir os rumos e a maneira como se dará a sua inserção na política internacional. Contudo, a tendência que se observa atualmente é a de manutenção das coalizões partidárias que atuam nas votações de temas nacionais na grande maioria das votações, sejam elas sobre temas de cunho doméstico ou internacional. Levando em conta esse conceito, buscamos analisar o comportamento dos legisladores em relação a temas de política externa em diferentes governos ao longo da história recente do Brasil para verificar como opera essa politização. E como foi feita a análise? Selecionamos os governos Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. É importante ressaltar que como o governo atual de Jair Bolsonaro ainda está em curso, optamos por analisar apenas os dois primeiros anos de governo com o objetivo de buscar maior confiança nos resultados. Foram escolhidas como foco da pesquisa as votações nominais da Câmara dos Deputados e do Senado. E aqui, buscamos analisar também a diferença ou não de comportamento entre essas duas instituições em relação a pautas internacionais. Sobre as votações nominais ocorridas em cada um dos governos citados, selecionou-se aquelas cuja pauta era voltada a temas internacionais, com o objetivo de analisar o comportamento dos legisladores em relação a cada uma, levando em conta características como o governo vigente à época, o órgão em que ocorreu, Câmara ou Senado, a pauta e o tipo de votação, se era primeiro ou segundo turno, por exemplo, nome, partido e voto do parlamentar, quórum e resultado da votação e presença de obstrução. Os diferentes temas internacionais em pauta também influenciam na dimensão da interferência dos assuntos internos, pois alguns temas são naturalmente mais politizados e isso tem reflexos na sua discussão no âmbito nacional. Assim, para analisar a influência de cada tema de política externa sobre o comportamento dos legisladores, realizamos a divisão deles em pautas específicas, com o intuito de identificar quais têm maior ou menor impacto na politização dos posicionamentos. São eles internalização de tratados internacionais, outros temas de direito internacional, comércio exterior, acordos bilaterais e outros temas de relações internacionais. O resultado que obtivemos com esse trabalho foi que não há homogeneidade definitiva nas votações de pautas internacionais, confirmando a politização desses temas. Observou-se ainda que a natureza da pauta internacional influencia muito na dimensão da politização do tema. Então, temas como internalização de tratados internacionais, em sua maioria, apresentavam votações bem mais homogêneas do que votações de comércio exterior, por exemplo. Em relação à diferença entre as votações na Câmara e no Senado, pode-se dizer que o seu padrão de comportamento a depender da pauta analisada foi similar. Em relação aos votos diferenciados, no geral, houve mais abstenções nas votações do Senado e mais obstruções nas da Câmara. E os posicionamentos sobre a mesma pauta tendiam a ser os mesmos em ambos os órgãos, o que indica que, no geral, as duas instituições tendem a estar alinhadas entre si em relação a temas de política externa. Dessa forma, pode-se confirmar a tese da linha de pesquisa selecionada para esse trabalho de que existe, de fato, uma forte tendência de politização na formulação da política externa nacional, considerando a não homogeneidade dos resultados. Além disso, a dimensão do fenômeno está intrinsecamente relacionada às diferentes pautas em discussão, sendo que, em determinadas pautas, ele é mais intenso do que em outras. A importância dessa pesquisa reside principalmente na possibilidade que ela traz de melhor compreender o comportamento dos legisladores e das duas casas do Congresso Nacional em relação a temas de política externa. E, com isso, facilitar a previsão de resultados de votações e de possíveis cenários futuros.